E aí você, curte o Grand Truck Simulator 2 mano? Então eu vou te recomendar o primeiro link da descrição mano, abaixa aí a tela, clica nesse link, tem vários skins top, exclusivo e qualificado mano, pra você estar tendo a melhor gameplay com seu caminhão, demorou mano? Passa lá, tamo junto. E aí mano, de boa, Silke aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, e mano, depois de muito tempo, muito tempo mesmo que o canal tá parado, eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, e galera esse vídeo aqui mano, não é um vídeo comum aí que eu costumo trazer no canal, é mostrando pra vocês essa skin rapaziada, por quê? Muita gente tá perguntando, ah Silke, qual que é o aplicativo seu, como que é mais ou menos as skins que tem lá e tal, então eu vou tá fazendo esse vídeo justamente pra tá mostrando pra vocês como é que é o aplicativo de skin, queria tá falando também que o canal tá voltando, então se você é novo, se inscreva no canal, deixa o like de vocês, que isso me ajuda muito, demorou? Fiquei uns dias parado aí, tive que fazer uma viagem e tal, mas tamo voltando aí com tudo agora mano, a meta é 20 mil inscritos ainda esse ano mano, espero que vocês me ajudem a chegar lá, demorou rapaziada? Então, vamos lá pro conteúdo do vídeo de hoje ó, primeira coisa que vocês podem começar olhando aqui ó galera, se liga, tamo colocando as plaquinhas novas nas skins já, tá ligado rapaziada? Se vocês vim aqui e eu tirar a skin ó, vocês podem ver que a placa normal do jogo é a placa antiga, tá ligado? Do Brasil aqui, então tamo colocando aí a plaquinha nova, demorou rapaziada? Plaquinha nova nas skins, vidro ali ó, como vocês podem ver, bem qualificado mesmo, não tá tão escuro, ou seja, dá pra enxergar e tal, adesivos atrás tamo colocando também rapaziada, então tipo, Tá ficando zica mano, tá ficando zica as skins, aí o que que você faz mano? Você, ah beleza, gostei da skin e tal, mas o caminhão não tá muito da hora, você chega aí no seu jogo aí mano, faz isso aqui ó Vem aqui, escolhe uma roda da hora, pior que não tem uma roda da hora, deixa eu ver, tem, mas isso daqui é da hora, bota uma rodinha da hora Vem atrás aqui também ó, opa, pneu não, vem atrás aqui na roda atrás ó Se liga rapaziada, dá pra mudar o caminhão inteiro, vocês sabem disso né, vocês que jogam o jogo sabem disso, ou seja, eu vou mudar só esse lado aqui, não vou mudar todos os lados não Como vocês sabem, o Saião ainda não tem, demorou rapaziada, então olha a diferença mano, olha a diferença como o caísquinho já fica bem mais da hora Com o caminhãozinho arrumadinho rapaziada ó, deixa eu colocar aqui Ó como é que fica bem mais da hora ó, o lado com o caminhãozinho com as rodas modificadas, arrumado um pouco E o lado original do caminhão mano, não gostei tanto, mas como vocês podem ver ó, ó o vidrão ali Agora vamos tá pegando a bichinha aqui pra nós dar um rolê E rapaziada, lembrando, o link do aplicativo tá aí na descrição, demorou? Não tem só essa skin rapaziada, já contamos com mais de 200 skins no site lá mano Mais de 200 skins no site mano, isso é louco E o caminhão tá da hora hein, vamos dar um rolezinho com ele aqui então pra ver como é que tá Não sei se a mecânica dessa scanner aqui tá boa rapaziada, que só eu comprei ela Opa, eu comprei ela e vim mostrar a skin pra vocês, mas se liga mano Que da hora que tá o bagulho, tamo com o farolzinho queimado ali pro sinal Vamos colocar na câmera interna ó, câmera interna não afeta a dirigibilidade rapaziada A gente optou por colocar os mesmos adesivos da parte externa na parte interna também Pra não ficar aquela coisa feia, tá ligado? Tipo ó, lá fora tem o adesivo, mas dentro não tem, tá ligado? Aqui não, aqui nós botou o adesivo dos dois lados mano Botamos com o fundo branco aqui, tá ligado? Pra não prejudicar tanto também E vamos que vamos mano, vamos tá, peraí Cadê? Não, não é aqui não Aqui, vamos tá Rebaixando esse banco aqui então Aí rapaziada ó E o bagulho qualifica mano Pra galera que gosta aí de caminhãozinho qualificado Olha isso aqui mano Olha isso aqui, tá aparecendo tipo Não é por nada não, mas tá aparecendo um caminhãozinho mod do Eurotruque mano O bagulho tá da hora demais, cê é louco Então rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, deixa o like de vocês Se inscreva no canal que isso me ajuda muito Demorou rapaziada Tamo voltando aí com vídeos novos todos os dias Vamos chegar a 20 mil inscritos aí até o final do ano Demorou rapaziada Tamo junto mano, é nóis Valeu, falou E... Fui